Bem, estamos aqui com a doutora Edna Nédina Mesquita. Doutora, estamos na UBS do Mutirão e que agora também passa a atender com horário estendido. É importante esse tipo de serviço sendo ofertado pelo programa Saúde da Hora, realmente? Bom dia. É muito importante o atendimento no final de semana nesse horário estendido, né? Porque existem muitas pessoas que trabalham durante a semana inteira e eles não têm tempo suficiente para vir até a UBS nos horários de atendimento. Então, assim, agora eles vão ter mais uma oportunidade para ser atendido pelo SUS. Né? Sendo... É... Tem um leque aí de serviços, né? Que vocês vão poder oferecer. Aqueles mesmos serviços durante o dia também? Esse serviço no final de semana, assim, no meu atendimento, eu estou oferecendo o mesmo serviço que eu faço durante a semana, entendeu? Certo. Que é a consulta, você tem direito à consulta, solicita exame. Se quiser retornar comigo mesmo, entendeu? Durante o final de semana para mostrar esses exames, eu vou avaliar, vou pedir medicação. Se caso necessitar de algum encaminhamento para algum especialista, eu também vou estar fazendo isso, entendeu? Renovando receita. Renovando receita, que muitos pacientes vão procurar o hospital, muitas vezes a UPA também, para renovar receita. Então, esses atendimentos eu também estou fazendo para facilitar a vida deles, né? Aqui, aquela proposta de planificação, ela está funcionando nas bestas também, de horário marcado, por exemplo? Ou como é que está funcionando? Durante a semana, está funcionando, entendeu? Os finais de semana, a gente está atendendo demanda livre. Demanda livre, seja a pessoa chega e já é atendida, né? Que legal. Se tiver mais de uma, duas pessoas, tem que esperar o horário dele ser atendido. Certo. E a gente está dando toda atenção aí, possível. Então, atende a gestante, atende todos os casos, né? Atendemos sim, mas assim, a gestante, caso se tiver com cólera, entendeu? Sangramento, alguma coisa a mais de urgência, é encaminhado à maternidade, que é o nosso ponto de referência daqui do município de Caxias. Caso suspeito de Covid também é atendido aqui, né? Sim, com certeza. A gente vai estar... Já faz aquele, digamos, triagem, né? A triagem para depois ser encaminhada, é isso, para o centro médico ou para outra unidade especializada? Sim, se no caso for, a pessoa vir com os sintomas, né? E tiver grave, sim, ele vai ser direcionado à UPA. Que é o local que a gente tem aí de acordo, o centro médico também. Se for os casos leves, a gente... Ele vai ser atendido aqui, a gente vai estar passando a medicação, todas as UBS e receber o kit, né? Sim. Ah, quer dizer, a pessoa daqui, ela já recebe a medicação, se necessário, né? Também, né? Já. Para tratar aqueles sintomas, não é isso? Os sintomas, né? Importante, sim. Acidromicina, espirona, zinco, paracetamol, que tem algumas pessoas que têm alergia de espirona. Então, se a gente está fazendo o possível. Essa descentralização do enfrentamento à Covid, a senhora acredita que deu um enfrentamento maior essa questão no município? Assim, muitas vezes a pessoa já vai para o... Para fazer... Quando, às vezes, vai fazer o teste, ela já vai quase que curada, né? Ou recuperada, digamos assim, né? É porque o teste, eu mesmo, quando o paciente chega aqui com os sintomas mais leves, sentiu só a ausência do olfato, do paladar, entendeu? Exato. Não teve febre, às vezes teve cólica abdominal, diarreia, só foi duas vezes ao banheiro, então esses caras são leves, entendeu? Então, diarreia mesmo é quando vai mais de cinco vezes ao banheiro, seis vezes ao banheiro, por um, dois, três dias, entendeu? Aí já requer uma atenção maior, né? Aí é uma atenção mais especial. E, às vezes, o paciente, sim, eu peço os exames. Quando não, eu não solicito, entendeu? Porque existem outros casos mais graves que têm prioridade. Tudo bem. Então, a gente faz tratamento. Se caso o paciente não melhorar, a gente vai de novo nos exames mais específicos, entendeu? Muito bem. Doutora, muito obrigado. Muito esclarecedora aí as suas explicações. Obrigado. Em alguma dúvida, a gente está aqui para tentar esclarecer. Ok. Obrigado. Obrigado.